Estamos de volta com o nosso Caixa de Música. Esse é o momento que a gente conversa com os nossos convidados que passam por aqui. Pra gente conhecer um pouquinho mais como que a música tem feito a diferença. Não só na vida deles, mas na vida de quem eles têm contato. Então você que vai ter contato agora com a minha convidada. Já faz parte desse rio de bênçãos que acontece por aqui. E chega aí até a sua casa. Hoje eu recebo a Ana Clara. Bem-vinda, Ana. Que bom ter você aqui com a gente. Diretamente de Uberlândia. Uberlândia, Minas Gerais. Minas Gerais. Abraço pra toda a galera de Minas Gerais que acompanha o nosso programa. Tem representantes de vocês aqui hoje, viu? Ana, eu sei que você começou muito cedo com a música, né? Mas aos três anos de idade foi o momento que você conheceu ali junto com a sua família a Mensagem da Esperança. E acho que isso acabou abrindo possibilidades também com música, certo? Com certeza, sim. Foi, assim, foi bem fluido, sabe? Foi uma coisa assim que minha mãe já orava por mim esse tempo todo. E com três anos, ela, na verdade, ela, né? Na idade que ela tinha, ela já conheceu a igreja, se apaixonou. E aí eu entrei também. E aí com três anos mesmo, eu fui, então, praticamente, adventista de berço, né? Legal, com certeza, com certeza. E logo em seguida, na verdade, assim, dez anos depois, com 13 anos de idade, você teve a sua primeira experiência com música. Sim. Na verdade, que eu digo assim, cantando oficialmente em algum lugar. Porque antes, como que era o seu relacionamento com música ali, na sua infância? Então, antes dos 13, eu cantava, assim, normal, mas eu tinha um receio. Eu não gostava de cantar pra ninguém, só pra minha família. Timidez? Timidez, muita cara. E eu ficava, assim, muito insegura também. Eu ficava, tipo, meu Deus, não, eu não quero cantar. E minha mãe sempre me forçava, falava assim, você vai cantar sim. Eu falava, não vou não. Fugia, fugia. Fugia sempre, sempre. Aí com 13 anos, eu tomei coragem. Foi muito bom, porque foi na investidura dos desbravadores. Legal. Foi a primeira vez. E eu gosto de contar isso, porque, assim, foi quando Deus falou, olha, esse é o seu chamado, não para. Foi quando eu tava cantando, né, na investidura. E nisso, eu cantei em dupla. Eu cantei com uma amiga minha, e ela me ajudou a cantar. E a gente cantando e tal, acabou a música, eles aplaudiram. E não é um costume muito, assim, da diventista, aplaudiram. Pelo menos na minha igreja local, não é, nunca aconteceu. E eles aplaudiram, eu falei, o que é isso? Eu fiquei, assim, assustada. E aí, eu falei, nossa, eu tenho que seguir esse chamado realmente. Porque é uma coisa, assim, que realmente faz parte de mim. Legal. Isso com 13 anos, ou seja, não tem muito tempo, né? Foi três anos atrás, que você é uma jovem de 16 anos hoje. Então, isso aconteceu muito recente pra você, toda essa novidade. Só pra explicar pro pessoal de casa aí, a Ana tava falando desse grupo de jovens que é muito especial. Os desbravadores. E quero mandar um abraço pra você que é desbravador. Que você que se une com esse grupo que é tão especial. De levar a mensagem de esperança. Por onde for, se você não conhece os desbravadores. Procura aí na sua igreja local. Ou na igreja diventista mais próxima da sua casa. Esse clube de jovens que atende tantas crianças. Você abençoa tantas vidas, tantas comunidades. Enfim, com certeza vai ser uma benção pra você que for conhecer aí os desbravadores. Como foi? Benção pra Ana. Você acabou descobrindo, então, esses... Na verdade, descobriu não. Ouvindo esse chamado de Deus. No momento ali de... Vai. Cantou. Foi. Ainda bem que a sua mãe insistiu, viu? Verdade. Porque senão você não teria que ter esse momento. Com certeza. Ô Ana, chegou então esse momento que você tava na sua igreja local. E aí você percebeu que a música era esse ponto especial. Que a música tinha essa coisa que chamava a atenção. E aí você também, antes disso, você teve a sua primeira experiência pra tentar. Não vou nem falar que escreveu, porque tentou começar. Não acabou naquela idade ali, aos 11 anos, né? Uma composição. É, com certeza. Foi uma música que, assim, veio do meu coração, assim, sabe? Aos 11 anos. É, e eu gosto, assim, particularmente, eu acho músicas cristocêntricas muito lindas. Muito lindas mesmo. Músicas, assim, que falam realmente de Cristo e tal. E nisso, essa música falava disso, né? Do poder de Deus e tal. Mas eu nunca fiz um arranjo, nunca terminei a letra. Deixou na gaveta. E ficou por isso mesmo. Anos depois. É, anos depois. Aí foi que eu criei outra música. Eu falei, não, essa daqui eu não gostei mais, não. Vou criar outra. Aí foi que eu criei essa que eu vou cantar. O Noivo Se Aproxima. Boa. Muito, muito, muito boa. Eu amei essa música. Amei. Que legal. É, criar ela, né? Enfim, a letra. Porque foi uma coisa que foi, assim, muito de repente. Porque, como eu falei, no Desbravadores, a gente faz especialidades, né? Enfim. E tinha uma especialidade que você tinha que compor uma música. Olha! E aí eu falei, ah, tá, né, rapidinho aqui. E eu tava fazendo uma especialidade atrás da outra, eu tava ficando maluca já. Eu falei, não, então eu vou fazer isso aqui agora, já, já vou acabar. E aí eu fui, compus. E aí na hora que eu vi, tinha ficado muito bom. Eu falei, meu Deus. E vai cantar pra gente daqui a pouco, né, gente? E eu vou cantar. Então, basicamente, o Desbravadores foi um divisor de águas na sua vida, né? Porque foi uma motivação muito especial pra você com música. Antes de você perceber isso aos 13 anos, então você começou a cantar pra sua família, cantando ali na sua igreja local, começou a tentar compor, veio então o Desbravadores. E aí com 16 anos, então, você acaba criando essa nova música. Quando eu recebo gente por aqui, a grande maioria fala que as composições, elas acabam servindo como trilha sonora pro momento que elas estão vivendo. O que que você tava vivendo? O que que você tava sentindo pra dizer assim, ó, chegou essa canção? O que que essa canção quer dizer? Que daqui a pouco a gente vai ouvir como eu disse. Mas o que que essa canção tem dito pra você ou disse pra você no passado e que você tem cantado até hoje? Como adventista, eu acho que o principal é a gente esperar o advento, né? Que é a volta de Jesus. E isso precisa ser pregado. Muita gente escuta essas músicas, mas não sabe o intuito, não sabe que Jesus que voltar, quem é esse Jesus. E eu acho que essa música, ela me inspirou por isso, porque realmente todos nós queremos ver Jesus voltar, independente de igreja, religião, enfim. Mas eu acho bom isso pra realmente marcar, assim, o que eu tava vivendo. O que você acredita. É, o que eu acredito, enfim. E isso marcou mesmo, assim, porque como adventista, eu acho que eu tenho que pregar isso e também falar de, claro, outros temas, né? Não só a volta de Jesus, como o amor dele, enfim. Mas eu acho que a volta dele precisa ser muito, muito pregado, porque é uma coisa importante, né? Com certeza. Porque se ele voltar, acabou a chance, e aí é difícil. E você que tá aí agora ouvindo a gente, talvez você tá pensando, assim, que a volta de Jesus seja algo tão distante, né? Olhando pra tudo que você vive por aqui, os problemas, as atribulações, as dores que a gente sente. Então, convido você hoje pra pegar, talvez, essa dor, esse problema. Como assim, Wesley? Pegar a dor desse problema? Que você quer que eu fique remoendo com os meus problemas? Não. Mas eu quero que você se lembre que, se você tem dor hoje, se você tem problemas hoje, se você tem dificuldades hoje, saiba que Cristo Jesus vai aliviar tudo isso na grande esperança da eternidade. Mas posso dizer e afirmar com certeza que ele pode já solucionar problemas, te dar a paz ainda hoje. E é por isso que eu tô por aqui, junto com o Cacho de Música, pra lembrar você que existe esperança. E a revista Esperança vem com esse propósito. Mostrar pra você que os sentimentos que batem na sua porta aí, no seu coração, na sua mente, talvez tentam sabotar a gente, fazer a gente existir, não é motivo pra parar, tá bom? Revista Sentimentos, a ciência do existir, tem o propósito de mostrar que sim, temos problemas, temos dificuldades, temos aflições, mas calma, fiquem tranquilos, Deus já venceu esse probleminha pra gente. Melhor ainda, Ele já venceu o mundo todo. E você vai descobrir, através da revista Esperança, que Deus se importa com você, que problemas, sim, acontecem, eles são reais. Mas Deus quer te dar a libertação ainda hoje. E não pense que talvez, realmente, vai ser agora um mar de rosas. Porque o próprio Cristo disse que nesse mundo aqui, teremos problemas e aflições, sim. Mas a diferença é que agora, você vai enfrentar esse problema, não mais sozinho, mas com o Rei do Universo. Que privilégio, hein? Então fala o seguinte, liga pra cá, e essa revista vai chegar de graça pra abençoar você e a sua família. Ela vai chegar pra abençoar você e a sua família. Ana, você tem aí realmente tido esses encontros, essas experiências, e a sua música tem refletido isso. Aquilo que você tem entendido que é especial, você quer passar pras pessoas, né? Seja através das músicas, da composição, como você já falou, mas também de juntar os seus amigos, os jovens, na sua casa, pra fazer esses encontros de estudo da Bíblia. É isso que você tem vivido, né? Aham. A gente criou um pequeno grupo lá em casa, e ele surgiu na pandemia, né? Na verdade, um pouco antes da pandemia, ele já foi criado. E aí, por conta da pandemia, deu uma parada, assim, mal começou, vamos dizer. E depois voltou em 2021. E aí, depois a gente teve que parar, enfim. E aí, depois voltou de novo. Pela glória de Deus. E aí, a gente tá firme e forte. Voltou esse ano, inclusive. E a gente recebe muitos jovens lá. E eu acho que é super importante isso, porque a gente realmente precisa, principalmente os jovens, porque são muitas, muitas paixões mundanas, muita coisa que envolve, que a pessoa realmente fica prendida, sabe? E a gente precisa disso, precisa mesmo da salvação de Jesus. E eu acho que o pequeno grupo, ele serve pra isso, né? Não só o pequeno grupo, claro. Mas eu tô falando assim, é pra atrair o jovem, sabe? Porque não é só você ali. São vários jovens, então tem as amizades também. E aí, às vezes, a pessoa vai pelo interesse, vai só pra ficar ali. Aí tem um lanchinho no final, aí fica só pelo lancho. Mas aí, antes disso, ela acaba sendo atraída por Jesus. E eu preparei isso no pequeno grupo, lá na minha casa, porque a gente fazia, né? E tal. E nisso, várias pessoas ficaram meio assim, né? Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? E aí, quando vieram, eu fiquei surpresa, porque a gente que eu nunca tinha conversado direito, nunca tinha visto, assim, o espiritual mesmo, demonstrou isso, eu fiquei tipo, cara, meu Deus! Legal. Você fala muito bem, você demonstra, sabe? Esse amor, e se interessou. Muita gente, pessoas da minha escola, que eu convidei, que assim, na escola, você não... É, não tem nem tempo, né? Às vezes, pra se aprofundar, assim, tá todo mundo lá de prova, a loucura, tal, correria. E muitas pessoas também, claro que eles não são cristãos, então, assim, nem ligam, assim. E aí, eu fui, puxei eles pro pequeno grupo, e eu percebi que eles realmente tinham esse desejo, sabe? E eles tinham aquela mentalidade, assim, aberta pra Jesus, e eu fiquei impressionada. Não, é especial, porque isso mostra, pra você também aí de casa, talvez você fica questionando a Deus, assim, eu não tenho os talentos dos cantores, dos músicos que passam aí no caixa de música, eu não tenho isso, não tenho aquilo, mas olhe pro que você tem, porque Deus, ele proporciona várias outras coisas, não necessariamente música pra todo mundo. Realmente, nem todo mundo sabe usar a música, tá tudo bem. Deus, ele permite a gente viver outros talentos, como, por exemplo, abrir a porta da sua casa pra convidar pessoas pra estudar a palavra de Deus. Pode ser um pequeno grupo, ou de repente você chama de célula, ou de repente você chama de base, enfim, é juntar gente, e quando você junta gente, você pode ter certeza, e quando convida Cristo Jesus, você pode ter certeza, ele se faz presente, e traz inspiração pra sua vida. Faz o teste aí, abre a palavra de Deus, junta com os amigos, como a Ana tem feito, na casa dela, e vocês vão ter aí uma experiência nova com Cristo Jesus. Quando a gente convida, ele vem, quando você bate, ele abre a porta, quando você pede, ele atende, do jeito dele, claro, e você vai entender cada dia mais que vale a pena ficar ao lado de Cristo Jesus. Ana, através dessas experiências, eu sei que com 16 anos, muita gente pode pensar assim, 16 anos, tem problema? Tem dificuldade? O que é isso? Tem. Temos nossos problemas, temos nossas angústias, cada um com as suas idades, cada um com as suas intensidades, que for, mas temos. Quando você percebe, então, fazendo esses trabalhos, seja compondo, cantando, e agora recebendo seus amigos e já outros jovens dentro da sua casa, o que você se lembra, talvez, pra te dar mais ânimo, pra falar assim, ó, é por isso que eu não posso parar? Porque às vezes o desânimo vem, né? Vamos falar a verdade? Como você mesma disse, tem tantos atrativos, tanta coisa chamando a atenção, talvez assim, ah, não quero mais cantar, ah, hoje não quero escrever, ah, hoje não quero receber ninguém na minha casa. Quando bate isso, o que você se lembra pra falar o contrário? Não, eu tenho que continuar, porque é por isso, talvez um testemunho, uma história, algo aconteceu com você que dá sentido pra sua música, pro seu ato de evangelismo, algo que você lembra e fala assim, é por isso que eu não posso parar. Você lembra de algo? Sim, é quando a gente pensa que, além de Jesus, né, claro, porque ele é a nossa motivação sempre, eu acho que quando a gente pensa em Jesus, a gente realmente se sente motivado, só que mais do que isso, eu, na minha opinião, eu penso muito em batalha espiritual, porque no mundo, se a gente pudesse realmente ver o que que acontece no mundo espiritual, a gente não queria nem viver mais, porque é uma cena muito, muito pesada, muito triste, então eu acho que é isso, você acordar e falar, caraca, os anjos estão lutando por mim e Jesus está lá por mim, então eu acho que a batalha espiritual, você pensar, você acordar e falar, tem anjos e demônios lutando para me conquistar e eu tenho que ver qual deles eu vou deixar vencer, se é Jesus ou Satanás, então eu acho que isso é super importante e também, claro, Jesus, sem ele, nada somos, somos pó, então a gente sempre tem que pensar nele e realmente viver ele e esperar a volta dele também. tem alguma, não é um peso, mas você pensa e percebe da responsabilidade que você tem, ainda mais agora, que a gente está falando aqui para tanta gente, eu não faço ideia de quem está assistindo, mas você é o mais jovem, vou bater na tecla mesmo porque você é jovem e aí é legal, porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa que fosse, mas está dedicando os seus talentos para Cristo e Jesus e para abençoar outras pessoas. Já reparou, talvez, nessa responsabilidade que você tem para incentivar outras pessoas da sua idade, outros jovens que também estão aí olhando para onde eu vou, o que eu faço e você pode ser essa referência hoje para falar, gente, dá para sim seguir Cristo e Jesus, não tem aquela história, vá curtir tudo e depois volta, não dá para curtir agora com Cristo e Jesus. Já parou nessa responsabilidade que você tem? Sim, é incrível, porque assim, quando você está cantando, você sente a presença de Deus e eu acho que isso me motiva muito e quando você vê vários jovens também se interessando, isso é incrível, incrível e outras pessoas também, e o que me motiva também, claro que não é a fama, não é me gabando e tal, mas o tanto de pessoas que te recebe depois de você cantar e sente aquele amor, não aquela coisa de idolatria, tipo, nossa, você canta muito, meu Deus, não sei o quê, é aquela coisa de, eles te elogiarem e falarem, nossa, eu senti a presença de Deus e eles falam que, nossa, que música linda, que voz linda, eu senti muito o Espírito Santo e isso me motiva muito e ver os jovens também escutando, sabe? Não só eu, mas outras pessoas também e sentindo aquilo, eu acho que é muito lindo. Então, eu acho que a minha motivação para todas as pessoas, não só para os jovens, é o que eles falam, Deus usa essas pessoas, através dele, as pessoas falam para mim e continuam me motivando, sabe? Através de Deus, Deus usa elas e fala, olha, não desista, eu estou amando ver você me adorando, claro que não vai ser nada o suficiente, né? Porque realmente o que Deus, o que Deus merece nunca vai ser o suficiente, a gente não consegue, a gente não consegue. Não dá, mas 1% do que eu consigo adorar a Ele, Ele vai lá e, com o seu amor, Ele vai lá e usa outras pessoas para falar e me motivar, eu acho que isso é muito bom. É isso, adora a Deus independente das circunstâncias, não fique colocando, não posso, não consigo, olha como eu sou, aquele lá faz, eu não consigo, não tem isso, adore, sabe aquela história da Bíblia, dos talentos? Se você tem 5 talentos, multiplica esses talentos, se você tem 3 talentos, também multiplique, se você tem 1, não guarda para você, multiplica também o 1 que você tem, Deus Ele quer que você faça, Deus quer que você trabalhe para Ele, porque é só assim, que a gente vai conseguir ter a plena paz, e mostrar para o mundo, essa paz verdadeira, que vem de Cristo Jesus. Ana, nosso bate-papo está acabando, mas eu sei que você tem abraço para mandar, você pode agora agradecer a galera que tem te ajudado, tem te incentivado para você chegar e estar aqui até hoje. Eu queria mandar um abraço para o meu clube de desbravadores, Eldorado, de Uberlândia, queria mandar um abraço para a minha família, todo mundo, mandar um abraço para a minha empresa, que é da minha igreja, o departamento de lá, a Uzeb, da MMO, e eu acho que é só, se eu for pensar em muita gente, aí, você não falou meu nome, você não falou meu nome. Estendeu para todo mundo. É. A propósito, fala suas redes sociais, porque é por lá que a gente fica sabendo suas novidades, as canções, e tudo que você tem feito, qual que é? Meu Instagram é underline, underline, ana.alves, underline. Pronto, está na tela, para você não perder as novidades, esse talento musical, que você vai conferir no próximo bloco, tá bom? A Ana já vai se despedir da gente por aqui, na nossa conversa, mas não é embora do programa não, tá Ana? Mas eu já quero agradecer aqui a sua presença, Deus te abençoe muito, continue sendo essa pessoa inspirada por Deus, para inspirar outros jovens também, enfim, todo mundo que você tiver contato, e quando tiver mais música, manda para a gente, como a gente vai ouvir agora aqui, para a gente ouvir e ser abençoado no palco do Caxi Música. Não sai daí, na sequência eu volto com mais música boa, a gente já volta. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti